FEDERANS Não vá em paz. a a epying e se e 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 que um do eu живo eu não available vão as gâtes de porco e quem está alguma coisa eu não quero porque tem acabou eu queria fazer ficou só com as gâtes Est-ce que vamos tem a clamar? Aplausos 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 Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe Mãe, Mãe Jesus, Jesus, Jesus Venha-me a sorte que Deus vos benisse Não dê-me Amen Que Deus te benisse Que Deus te benisse Que Deus te benisse Vamos ao Pénuel Pénuel É o nome de seu centro de prião É o nome de seu centro de prião De délivrance C'est-à-dire un lieu où on prie constamment Un son de prière Vous savez sans la prière Dieu ne fait rien C'est pour ça qu'ils ont libéré dans les livres de chronique Mon peuple, ce qui est invoqué Mon nom J'ai mis les prires J'ai mis les prires D'abord je ne sais pas sur le principe de la prière Ou agir C'est pour ça que Jésus lui demandait Tout ce que vous demandez à mon nom Donc le principe c'est la prière Amen Donc ici c'est un son de prière Un son de prière De délivrance Vous avez dit que quand je suis rentré ce matin J'étais au blé de messe C'est autre chose ou pas Parce qu'à un certain moment je ne suis pas là Il y a un petit désordre Au niveau de l'organisation Ce moment je compterai sur le prière Je suis sale de près au téléphone Je ne peux pas être tout le temps ici Je suis appelé à autre chose aussi Mais j'ai mis des personnes Qui j'ai fait confiance Mais qui ne respectent pas Les oiseaux Donc j'étais oublié de messe Des choses ou pas Tout ce moment Parce qu'ici c'est un lieu de prière Vous n'êtes pas venu ici Pour vous balader Vous êtes venu ici Pour rencontrer le Seigneur Vous voyez que C'est difficile Vous avez blessé vos maisons Vous avez moins difficile Vous avez fait la page Vous avez fait la page Vous avez fait la page Vous n'êtes pas venu pour vous balader Vous n'êtes pas venu rencontrer Jésus J'ai constaté qu'il y a un moment Entre midi et deux Les gens de prière Vous avez bien Dès à midi Parce que j'ai fait un programme ici Donc j'étais obligé De les mettre Touche au pas tout à l'heure Parce qu'un malade Ne doit pas faire trois jours Quatre jours Ce n'est pas possible Voici la main des frères Qu'on appelle Priska Elle a vu Sa vie était Terriblement faute C'est trois jours Moi je l'ai laissé Ils disent qu'ils soient appelés Mais je conseille que vous travaillez à mon onction Moi-même je vais venir ici Dès ce soir J'ai dormi ici Je pars toujours avec vous Pour que je m'occupe de vous Pour que je m'occupe de vous J'ai la faute Je m'occupe de vous Si moi je n'ai pas le temps Je n'ai pas confiance à mes appareils Je ne m'occupe pas de vous Maintenant je m'occupe de vous Je vais prier Je vais prier Pour que Dieu vous délire J'ai l'occasion de Dieu J'ai l'occasion de Dieu J'ai l'occasion de Dieu J'ai l'occasion de Dieu Amen Amen Moi je m'occupe de vous Il faut venir ici Vous êtes venu pour la prière J'ai vu vous Oui Vous ne pouvez pas laisser vos maisons J'ai l'occasion de venir dans un endroit Qu'on parle au lieu de prière E depois, o povo não é respeitoso. E os amigos ou não? Não há uma dose que eu vou enviá-la do centro. Eu já fiz a primeira decisão. Eu vou enviá-la. Você tem de dão ou não? Você não tem de dão, não tem de dão. Não tem de dão, não tem de dão. E a vida diz que se o seu braço, não tem ocasião de chute, não tem isso. Se que ele não vai avançar, eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu tenho tantos inimigos aqui. Eu já fiz a Zaroco. Eu já disse tudo à l'heure, eu não tenho muitas pessoas que eu veni. Eu tenho um filho de Zaroco, mas eu comecei a formar os Zaroco. E eu fiz os elementos de Zaroco. Mas, quando minha voiture é gatilha, não tem um carro de Zaroco, não tem um carro de Zaroco, não tem mais mil francs. A parte as famílias que estão na Europa. Eu sou doberto Elizabeth, Janette, eu sou o que se chama... Luiz, voici as famílias que me soutenem. Eu vou avançar. 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 porque a Bíblia diz que o César que o César é a Deus que o César é a Deus para a prier, o infimier para que o infimier para que o infimier para que ele seja rehabilitado para que eleva o doido se assista aqui, há uma mulher que me morra no trabalho então nós, como igreja nós vamos buscar de financiamento para que ele seja que ele seja a medicamento tem a relação a consulta um responsável ele já me falou ele disse que o César é o César vamos fazer como? o mesmo émire o que? ele disse que ele falou e doido como hoje? é meu desempenho é meu dinheiro eu checo de financiamento eu te mando Não, não, não! Nós encontramos pessoas para dar dinheiro para dar dinheiro para lheir. É gratuito. Apesar de dinheiro, você finança suas mulheres. Não tem nada. Não tem nada. Você não mora mais. Você não mora mais. Mas, nas pessoas moram. Não tem nada. Mas pessoas moram. Você que está ao lado de mim, você que me dá muitas coisas. Não, 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 não. Não, 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 não.